Hoje estamos reunidos para encerrar o nosso ano leitivo de 2022, que iniciamos dia 1 de março. O ano passado tivemos 99 crianças matriculadas. No dia do encerramento, dia 20 de dezembro do ano passado, 83 aprovados, 11 reprovados. O ano passado tivemos 99 crianças matriculadas. No dia do encerramento, dia 20 de dezembro do ano passado. O ano passado tivemos 99 crianças matriculadas. No dia do encerramento, dia 20 de dezembro do ano passado. O ano passado tivemos 99 crianças matriculadas. No dia do encerramento, dia 20 de dezembro do ano passado. Senta felicitado, padrão de escola. Pai, mãe, irmão, levanta seu diploma. Leva sua criança direto à escola. Preparamos bastante. Mas eu estou chegando dentro do encerramento, mas nós vamos para sobrerir. Ela sabe ler e escrever o seu nome Lica vir e nem mora na xana o escolar Mamãe e papá, o dia chegou Foi com sua criança levar o seu diploma Já sabe ler e nem vontade de ir para aquela xana Já sabe escrever, olha e acabou Segura a mão do titio diamantino Segura o corpo do titio ricardino Agora se zelta vai, vai, troca o pé Criança despede, despede seu amigo Vem me dar abraço, vai, vai Vem me dar abraço, vai, vai Mamãe e papá, o dia chegou Foi com sua criança levar o seu diploma Já sabe ler e nem vontade de ir para aquela xana Já sabe escrever, olha e acabou Obrigado pela toda a paciência que teve durante o ano Isso vai para todos encarregados de educação Muita força, obrigado Muita força, obrigado Muita força, obrigado Equalizer de Pemba Muita força, obrigado Muita força, obrigado Mamãe e papá, o dia chegou Foi com sua criança levar o seu diploma Já sabe ler e nem vontade de ir para aquela xana Já sabe escrever, olha e acabou Go, 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 go I go stand on the beat Tchau, tchau, tchau.